Meu nome é Rubens César Stout, eu sou engenheiro agrônomo, sócio proprietário da Aztec Plan, empresa de consultoria, e venho atuando aqui na região já fazem 15 anos. A cultura do algodão aqui na região, já tem uma área bem expressiva, ela vem sendo cultivada num ambiente de muito estresse, mudando a época de plantio, algodão safrinha, então muda muito a condição ambiental para a cultura. E dentro desse cenário, nós temos as doenças do algodão. No caso mais específico, aqui na região, nós temos uma pressão bastante forte de ramulária e mancha-alvo também aumentando, aumentando em algumas culturas, algumas situações, e também tem observado bastante alternária. Com relação aos produtos, a vinda do Miravesdu para o algodão, a gente pode falar com bastante propriedade, que o produto tem entregado um performance muito boa dele na questão de mancha de ramulária e outras manchas aí, também mancha-alvo, tem ajudado bastante por ser uma nova carboxamida, que pode contribuir muito para a cultura do algodão.